O engenheiro que projetou isso aqui ó, certeza que ficava na porta da faculdade bebendo cerveja vagabundo Subir pra aula e estudar nada, que isso aqui não é engenheiro que fez isso aqui não gente, cê é doido Fala pessoal, tranquilo, sejam bem vindos, bom, vamos lá, de Mustang GT500, tá ali né o bichão Bom vídeo passado eu mostrei aqui, eu fiz a suspensão traseira aqui e só pra tirar uma dúvida né, que eu tava tendo certeza Que a suspensão traseira ela pega aqui na parte do, como se fosse o, não chega a ser o banco, que o banco vai ficar Esse carro ele é bem legal, que ele dobra ó, ele tinha essa parte aqui ó, que ele faz esse piso aqui Então ele como se fosse tipo, como se fosse um, sei lá, um espacinho aqui, um compartimento pra colocar a mala, sei lá Sei lá pra que que servia isso aí, porque o banco ele dobra, o banco você puxa ele pra cá, faz assim e ele tá aqui ó Pra entender ó, ó, ele rebate ó, e tinha esse outro pedacinho que ficava aqui ó Não sei pra que que era esse acesso, porque tem como se fosse uns puxadores pra como se tivesse acesso a alguma coisa no carro embaixo, não sei Enfim né, aqui ó, aí ele tem essa parte que era daqui, que era não, que é daqui né, ó É o fechamento aqui, porém o amortecedor pega bem aqui no canto, bem aqui no finalzinho O que que eu vou fazer? Bem capaz de eu, essa parte eu vou recortar Essas outras aqui não, isso aqui não compensa Aqui é capaz de eu recortar certinho pra dar um acabamento e fazer o fechamento aqui do, do habitáculo aqui né Vamos falar do cockpit geral né, dar acabamento, ficar certinho Então, aqui vai ficar bem tranquilo, porque eu fiz o teste e eu vou mostrar aqui como fica É assim mais ou menos que fica, tá vendo ó, dá pra ver aqui ó, pouquinha coisa pegava né, ó Essa parte aqui ó, mas dá até pra eu, dependendo, cortar Tô vendo aqui, é dependendo até pra eu cortar essa parte aqui e ver se cabe o banco ali Mas se eu ver que não dá ó, continuar vai ter, continuar tendo banco, só não vai ter essa parte aqui ó Mas essa parte vai ficar coberta porque isso aqui cobre, tá vendo ó Ó, ele tampa Então, a única parte que talvez não, vou ter que recortar é esse aqui ó, que esse aqui é daqui ó Tá vendo ó Ó, ele fica bem aqui ó e pega bem pouquinho ó, essa parte de baixo aqui ó Então, ali é fácil, é só eu dar uma cortadinha Ou ver se eu tiro essa peça aqui, se eu corto isso aqui E vai ser bem fácil adaptar a parte traseira no carro Aí agora, meu tá arrasando essa mesa aqui, nem eu mais tô me achando Esse carro tá dando trabalho Ah, o que que vai acontecer agora? Aí vamos vir aqui pra parte da dianteira do carro né A traseira eu terminei, agora a dianteira é treta de fazer, mas vamos lá, vou começar agora Bom, aqui eu só uni as partes né, só falta eu colocar essa parte aqui depois Vou ter que pôr aqui ó, provavelmente vou ter que recortar alguma coisa devido a suspensão traseira Essa parte aqui, eu comprei esse quadro aqui dianteiro Que eu tenho um, eu não sei onde tá, mas tava quebrado E eu comprei esse aqui, tava quebrado bem aqui ó, bem aqui na junção onde todos quebram Esse inclusive tá quebrado aqui ó, tá vendo ó, tá trincado aqui ó Trincado não né, tá quebrado Não sei se consigo mostrar trinco ó, tá aqui ó Mas esse eu comprei sabendo que tava trincado A pessoa me fez um preço legal, gente fina pra caramba, o rapaz que me vendeu E ele falou ó, tem um quebradinho aqui, ele falou que tinha esses quebradinhos Foi bem atencioso falando, mas isso aqui é o de menos Isso aqui eu consigo emendar Eu faço juntos aqui, eu colo de novo Faço uma emenda aí, o que não pode quebrar é aqui ó E agora nesse quadro aqui, nas longarinas aqui É onde eu vou tentar instalar a suspensão dianteira agora nele Se eu conseguir instalar a suspensão dianteira, eu vou usar o chassi Se eu não conseguir achar nenhum método de instalar a suspensão dianteira aqui Eu vou tentar fazer um misto aí, esse chassi Porque aqui eu acho que ficou legal E vou usar a dianteira, sei lá Do... sei lá De um jeito aí Ou eu pego essa dianteira aqui ó E sei lá, faço junto, sabe Tento fazer e mesclar Então não sei, tô vendo ainda como é que eu vou fazer isso daqui Mas a princípio é isso, eu vou tentar instalar a dianteira aqui E agora o próximo passo é esse É bem difícil pra eu fazer toda essa adaptação Gastei cerca aí de umas 6 horas pra fazer isso aqui Porque às vezes olhando assim você fala Nossa, é muito óbvio Não, não é óbvio Porque por exemplo Ah, vamos lá Deixa eu mostrar alguns detalhes, alguns erros Aí, tá vendo? O semi-eixo passa bem aqui ó Ele passa bem perto da longarina Não sei se eu consigo Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui ó Tá vendo? Dá pra ver o semi-eixo aqui ó Girando, tá vendo? Tá vendo ele girando ali? O que que eu fiz? Eu cortei a longarina inteira Não precisava Mas É o que eu falo Primeiro projeto é isso Você vai recortando Então não precisava cortar a longarina O que que acontece? Esse braço aqui ó Essa parte aqui tá fraca Aqui eu já vi que Eu já, tá vendo? Aqui eu desgastei e cortei tudo ó Dá pra ver que tem um buraco aqui ó Aqui já não tem buraco, tá vendo? Porque eu cortei justinho com a suspensão Pro carro ficar mais forte Depois se eu achar essa peça aqui Alguém vendendo no Aqui no Mercado Livre Sei lá, ó LX Eu compro essa peça e refaço Refazer Quer dizer, não é tão simples né? Porque é bem trabalhoso Recortar essa aqui Mas eu refaço Esse é o de menos Então eu vou procurar essa peça Se eu achar eu Eu refaço Mas não que aqui ficou ruim Mas eu vou ter que reforçar De alguma forma Eu vou ter que reforçar isso aqui Vou dar um jeito aí De deixar bem forte essa peça E agora eu vou Vim pra dianteira Vamos ver o que eu consigo aí Primeiro eu pego a peça né Deixa eu pegar aqui a peça Aqui ó A peça é essa aqui ó A dianteira dele, tá vendo? A dianteira ainda eu não limpei Tá bem sujo ó A traseira eu já limpei tudo Já tá bonitinha, engraxada Aí agora a dianteira eu pego aqui E começo a achar a posição Onde eu posso fixar Tudo Aí depois que eu achar a posição Aí eu começo a A ver onde eu vou colocar A caixa de direção Ou fazer o resto Primeiro eu tenho que ver Pontos de apoio daqui ó Aí em cima disso daqui Eu consigo Trabalhar o carro Coloquei só Coloquei a frente dele Tá? Apoiei aqui no No chassi Coloquei a parte da suspensão Tá tudo solto Nada Daqui não tem nada feito Só tô mostrando Eu só coloquei só pra Pra ver como vai ficar Ver onde fica mais ou menos O entre-eixo dele Pra eu saber mais ou menos Onde eu vou ter que apoiar O diferencial dele Entendeu? O diferencial dele Pelo que eu tô vendo Vai ficar bem em cima Bem em cima dessa barra aqui ó Tá vendo? Então Talvez essa barra ajude Talvez ela atrapalhe Porque eu acredito Que ela vai atrapalhar Porque ela Ela fica bem onde fica Essa bandeja aqui ó Então ela vai atrapalhar No como ela é Ela faz uma queda Tá vendo? Ela é tipo um Um U Ela vem Desce e sobe Tá vendo? Como ela tem essa queda Ela atrapalha Esse movimento aqui Da bandeja ó A bandeja bate ó Não sei se eu consigo mostrar aqui ó Tá vendo? E eu preciso apoiar Isso aqui também Em algum lugar Preciso fixar Isso aqui tem que ser Num ponto fixo Aí eu falo Onde é que eu vou fixar aqui Se o cofre é um buraco né? Então É aí que eu falo É agora que tem que Bolar Vai ter que inventar suporte Pra colocar o diferencial Vamos ver Vamos ver onde chega Bom Aqui ó Eu tava cortando Essa parte daqui Pra eu já começar A tentar ver Se eu consigo adaptar O diferencial aqui Ó o que que aconteceu Aqui tava trincado né? Aí eu Coloquei uma chapa aqui Só pra Reforçar Aí eu Cortando ali Onde essa peça me quebra Exatamente no mesmo lugar Quebrou um lado Quebrou primeiro Esse lado aqui Aí eu já falei Puta aí Fodeu né? Aí agora Quebra o outro lado Meu Isso aqui é de vidro Isso aqui Eu não sei quem foi O filha da puta Pra não ter outro nome Que projetou Isso daqui Isso aqui é chassi de vidro Você não pode fazer Uma força a mais Que ele quebra Ó Entendeu? Isso aqui não pode ser Ainda mais falando Um carro Um carro Como é que você vai fazer Um carrinho? Ah mas é estático Beleza Mas o carro O carro ele vai Não pode ter peça Tão frágil Aqui ó Já tá trincando aqui também Tá vendo? Ó Não sei se já perceberam aqui Ó Ó Ó o trinco aqui ó Isso se eu forçar na mão É capaz de quebrar Quebra mesmo ó Tá bem Ó Quebrou ó Eu acho até o dedo Quebrou ó Chassi de vidro Isso aqui não presta não Bom Ali atrás Aparentemente ainda Ficou bom né Agora aqui a frente Sem chance Cara Isso aqui é muito bosta Tô muito puto Com isso aqui O cara que fez Isso aqui é um Bosta Então quer dizer A frente Eu não tenho mais frente Isso aqui é a segunda peça Que eu compro Ele já veio com essa peça Quebrada Comprei uma outra Quebrou de novo Entendeu? O que que faz agora? Agora eu vou ver O que que dá pra fazer Usando essas duas Barras aqui Essas duas longarinas E provavelmente Vou ter que fazer Uma adaptação aí Pra ver se eu consigo Fazer alguma coisa legal Aí Vamos ver Ah Bom Ah Olhando aqui Tentei pensar O que que eu posso fazer Não tem muito Que fazer não Essa peça Eu vou ter que desenhar Na 3D Vou desenhar agora Vou demorar um tempinho Porque Eu vou fazer ela Já meio que Um suporte Pro diferencial Porque Eu poderia colocar Essa chapa aqui Ó Sei lá Não ia ficar lá Com as coisas Mas tem que ser Pelo menos Vamos falar Seguro o carro Né? E com Esse chassi de vidro Cara É Não dá coragem De fazer isso aqui E Vou fazer na 3D Vamos ver O que que vai acontecer O ideal era Que se fosse de De ferro Isso aqui De alumínio Né? Mas Usinar Isso aqui No alumínio Sei lá Vai sair caro Fazer uma frente Inteira Dessa aqui No alumínio Ah Então procura Outra peça Não Não vou Isso aqui É a segunda peça E E Isso aqui Não rola Usar isso aqui Então Vou tentar desenhar Isso aqui No 3D Reforçar Com uma chapa De alumínio Porque Sem essa peça A frente Ela não fixa Tá vendo Que ela é presa Aqui E o parafuso Daqui Ele é preso Exatamente aqui Por exemplo Essa peça Ela fica aqui Tá vendo Esse Parafuso Daqui Prende aqui Então quer dizer Sem essa peça A frente Não fixa A frente Cai Tá vendo A frente Não existe fixação É Isso aqui Que fixa A frente Do carro Por isso Que essa peça Muita gente Tem um problema Que a frente Do carro É pesada Com uma peça De vidro Dessa aqui Não sustenta Então tem que fazer Pelo menos Algo aqui Que venha E termine aqui Pelo menos Para eu conseguir Fixar a frente Do carro E em 3D Eu vou ver O que que dá Para fazer Também não sei Se vai ficar bom Agora se eu ver Que não vai ficar bom Sinto muito É fazer um chassinho Inteiro de alumínio Perder Esse trampo Que ficou muito legal Gostei desse trampo aqui O de trás Ficou muito bom Só que o dianteiro Tá deixando a desejar Né É muito fraco Então Isso aqui é Praticamente lixo Todas essas peças Aí não tem mais O que fazer E Deu até o cansaço Então Desânimo Engenheiro Filha da puta E projeta Uma peça Tão bosta Né Bom É isso aí Pessoal A princípio Não tem muito O que fazer Não Vou ter que desenhar Aí para Um próximo vídeo Beleza Um abraço Até mais Tchau Tchau